Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos eu e o Bidu aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Eu tô deixando os vídeos já prontinhos, né? Provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo eu vou estar lá na casa dos meus pais, mas eu quis muito deixar esse vídeo gravado, deixar esse vídeo prontinho pra vocês, porque esse ano eu senti que eu realmente fiz muitas amigas aqui, né? Aqui no canal eu me encontrei com vocês esse ano, foi um ano muito especial, onde nós estivemos muito próximas. Quando eu falo no feminino é porque tem muito mais mulher do que homem assistindo, não me levem a mal, não fiquem chateados comigo. Mas foi um ano que a gente se apoiou muito, que a gente se incentivou, que a gente criou uma amizade muito linda. E por isso eu quis sentar aqui hoje, com o Biduzinho no caso, pra gravar esse vídeo pra vocês. Normalmente, né, eu faria um vídeo de metas lá em janeiro, né? Depois da primeira semana de janeiro eu faria um vídeo de metas. E por que eu quero falar sobre metas hoje? Mais uma vez, mais um vídeo de metas. Mas na verdade, o que eu queria muito conversar com vocês hoje é porque eu tenho percebido que quando vai chegando aí no final do ano, a galera vai desacelerando, né? Vai entrando no modo férias. E aí, quando o ano vira, a gente tem uma certa dificuldade pra pegar no tranco de novo. Quando o ano vira, a gente tem uma certa dificuldade pra voltar pra dieta, pra voltar a correr atrás dos nossos planos. E aí é difícil juntar dinheiro, é difícil ter o suficiente pra pagar as contas, é difícil... Tantas coisas são difíceis, né? Em começo de ano. E se a gente deixar pra querer acelerar as coisas só lá em janeiro, vai ser tão mais difícil, né? Então eu quero muito, com esse vídeo, incentivar vocês a aproveitarem essa última semana do ano, tirarem um tempinho aí na casa de vocês e escreverem tudo o que vocês desejam pro próximo ano. Se você não sabe o que você quer pro próximo ano, se você não sabe o que você deseja pro próximo ano, como é que as coisas vão acontecer? Como as coisas vão ser? Eu sei que em 2020 muitas coisas inesperadas aconteceram, mas nem por isso a gente deixou de realizar algumas coisas, né? A gente pode não ter realizado as nossas dez metas, mas com certeza pelo menos umas três você conseguiu realizar. Então eu quero muito te incentivar a tirar um tempo, sentar e escrever tudo o que você deseja pra 2021. Os cursos que você quer fazer, o salário que você quer ganhar, as coisas que você quer aprender, os lugares que você quer conhecer. Eu sei que existem tantas coisas aí dentro de você que você tem vontade, que você tem esse desejo, mas falta um empurrão. E hoje eu tô aqui pra te dar esse empurrão. E aí você pode me falar bem assim, ah, eu não gosto de fazer planos, eu não gosto de fazer metas. Seja o que Deus quiser. Mas eu vou te falar uma coisa muito séria. Abandona essa crença do seja o que Deus quiser. Quando a gente fala seja o que Deus quiser, é como se a gente tivesse tirando a responsabilidade das nossas costas e jogando nas mãos de Deus. Quando o que Deus nos diz é, o ser humano tem o que? Livre arbítrio. Quase não saiu. Livre arbítrio. Então você tem o seu livre arbítrio, você tem a capacidade de sonhar. Deus te deu a capacidade de sonhar. Deus te deu a capacidade de realizar os seus objetivos, realizar os seus planos. Às vezes a gente coloca aí, ah, seja o que Deus quiser. Mas Deus não vai vir e dar um toque na sua testa e você vai aprender um instrumento novo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas olha, nas atuais circunstâncias, esses milagres estão cada vez mais raros, né? Claro que Deus pode vir, dar um toque aí em você e você aprender um novo idioma. Mas, como eu disse, esses milagres estão cada vez mais raros. Então, aproveite a oportunidade que Deus está te dando de viver mais um ano. Pegue a responsabilidade pela vida. Pegue a responsabilidade pelos seus sonhos. Eu era muito assim, ai, seja o que Deus quiser. Ai, que não sei o que. E, sabe, eu vejo muito Deus falando, principalmente comigo, seja responsável pela vida que eu te dei. Seja responsável pelos dias que eu estou te dando. Seja responsável pelo que você faz com cada hora do seu dia. Sabe, é muito fácil a gente jogar toda a responsabilidade nas mãos de Deus. Mas a gente se esquece que existe o livre arbítrio. A gente se esquece que Deus, ele é um Deus que tem prazer em realizar os nossos sonhos. Que tem prazer em nos ver prosperar em todas as áreas da nossa vida. Então, o que eu quero te dizer hoje é, faça sim as suas metas. Tenha sim os seus sonhos. Senta hoje, hoje, senta e olha lá no fundinho do seu coração. O que você deseja pro próximo ano? Qual que é o seu maior desejo pro próximo ano? Escreve todas elas. E aí, lá no final, você escreve assim, Deus, vamos juntos. Não é Deus, faça por mim. Deus não vai fazer por você. Então, escreve lá. Deus, vamos juntos. Vai comigo. Me ajuda. Seja comigo. Esteja comigo. Existem coisas que só você pode fazer. Deus sempre vai estar do seu lado. Ele sempre vai te abençoar. Mas você precisa caminhar. Ele não vai caminhar por você. Ele não vai. Você precisa caminhar. Então, faça suas metas. Traça seus planos. E aí, no vídeo de amanhã, eu vou te ensinar como tirar as suas metas do papel. Vou te dar um passo a passo pra você realizar todas as suas metas. Você vai ver só como 2021 pode acontecer o que acontecer. Mas ainda assim, vai ser um ano incrível pra sua vida. Combinado? E é isso. Vejo você, então, no vídeo de amanhã. Beijo. Fica com Deus. Manda esse vídeo pra uma amiga. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Tá bom? Dá tchau. Vamos dar tchau. Tchau, meninas. Dá tchau pras meninas. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.